Um carro bateu num caminhão parado e o motorista ficou preso entre as ferragens. Este acidente aconteceu no finalzinho da madrugada de hoje, na rodovia PE15, em Paulista. O caminhão que estava parado era um caminhão que fazia o conserto de um sinal de trânsito, um semáforo. E, inclusive, os caras estavam pendurados. Estavam lá na escada, o caminhão parado embaixo. Foi de madrugada porque o fluxo é menor, mas a chuva estava forte. Então, além da escuridão da madrugada, a chuva grossa dificultou a visibilidade. Aí o cara que vinha no carro, bateu bem no caminhão, menino. Os caras que estavam pendurados no sinal ficaram muito assustados, viu? Reportagem completa, veja aí. O acidente aconteceu pouco antes das 4 horas da manhã. Técnicos estavam consertando este semáforo que fica na rodovia PE15, no bairro Torres Galvão, em Paulista. O caminhão da empresa estava parado embaixo do sinal. Os técnicos tinham acabado de descer da escada quando, momentos depois, o carro desgovernado colidiu no caminhão. A parte da frente do automóvel ficou completamente destruída. A força do impacto foi tão grande que arrancou a porta do motorista. Ele ficou preso entre as ferragens e foi retirado por uma equipe do Corpo de Bombeiros. O condutor do veículo foi identificado como Jerônimo Andrade, de 42 anos. Ele trabalha como motorista e tinha acabado de largar. Estava regressando para casa no bairro de Jardim Fragoso, em Olinda, quando perdeu o controle do veículo e bateu no caminhão. Ele foi socorrido para o Hospital da Restauração com ferimentos e escoriações. O quadro de saúde dele é estável. Os técnicos que estavam no caminhão respiraram aliviados. Por pouco, o pior não aconteceu. Eu e ele, né? Porque ele desceu primeiro e eu estava fazendo um relatório dentro da cabine. Em questão de segundos, eu saí, dei as costas, aí veio o cidadão com a pancada. Estava muito escuro aqui na hora? Não, não, não. Foi pouca visibilidade em termos da chuva, né? Porque ele via vedado, chovendo, mas ele não prestou atenção na sinalização e houve o que aconteceu. O serviço é efetuado à noite devido ao fluxo de carro que é o dia, que não dá para a gente fazer. É efetuado à noite, com toda a sinalização, todo mundo bem treinado para fazer o serviço. Mas, infelizmente, aconteceu esse acontecido, infelizmente. Com certeza, vamos guardar essa data. E, principalmente, a vítima do carro, que também sobreviveu, está no hospital, mas saiu consciente. Isso é o mais importante, né? Jerônimo Andrade dos Santos, de 44 anos, passou por exames e encontra-se em observação médica na unidade de trauma do Hospital da Restauração. E, principalmente, a vítima do carro.